Um protesto hoje, na manhã de hoje, envolveu pais e alunos contra o fechamento da sede do clube Riachuelo, bem no centro da cidade. O prédio utilizado pela Associação de Profissionais de Educação Física para Projetos Sociais, agora está em posse da Sanessu. Olha só. Isso tudo está acabando assim de uma hora para outra, sabe? Uma coisa que há muitos anos vem sendo conquistado. Ao lado da Rosa, o filho dela tenta acalmar a mãe. Ele era atendido por um projeto social na sede do clube Riachuelo. No início da manhã desta quinta-feira, a Rosa, o filho, outros pais e alunos protestavam em frente ao portão fechado do clube na rua Colombo, no centro da cidade. O motivo é a desapropriação do imóvel onde o clube está localizado. O lugar era utilizado pela APF, Associação de Profissionais de Educação Física, para oferecer aulas de graça de alguns esportes, como natação e boxe. O espaço também era utilizado pelo setor de Oncologia do município, onde administravam aulas de hidroginástica para pacientes em tratamento contra o câncer. Segundo o Valdinei, que é presidente da APF, o fechamento do espaço aconteceu na terça-feira. Lá pelas 14 horas, o oficial de justiça esteve aqui para entregar o comunicado à associação. Eu não se encontrava, se encontrava apenas os professores. E aí eles foram notificados que a Sanessu estaria com essa posse provisória do prédio. E que dali para frente é eles que iam tomar conta. Então não houve o bom senso da gerência da Sanessu em esperar fazer uma reunião com a diretoria, esperar até o final do ano, o que seja, para poder realmente fazer a troca das chaves aqui e ter um prazo para que a gente retirasse o nosso material. Caso a Sanessu consiga ficar com o prédio sim, que é um patrimônio histórico. O Renan, que é professor de canoagem, estava presente na terça-feira quando tudo aconteceu. Ele conta que dava aula para cerca de 10 alunos quando o clube começou a ser fechado. A gente tinha acabado de iniciar a nossa aula, quando começou a chegar um pessoal da Sanessu, no caso, começaram a trocar a fechadura, colocar corrente nas portas, chegaram com máquina de solda, começaram a soldar o portão junto com a nova fechadura. Aí imediatamente eu tive que tirar minhas crianças que estavam em aula, que a gente tinha acabado de iniciar a aula de dentro da piscina, para nos retirarmos de dentro do clube. E logo em seguida o clube foi fechado. Tinha criança chorando, pai assustado. Ao todo, as aulas atendiam cerca de 1.200 pessoas. Boa parte de alunos de escolas públicas, estaduais e municipais. Nesse vídeo, gravado por professores na terça-feira, mostra o momento em que os alunos tiveram que sair da aula em que estavam para o clube ser fechado. Na manhã desta quinta, uma competição de natação estava prevista para ser realizada com os alunos. A programação estava no calendário de fechamento de ano, mas teve que ser cancelada. A Valdemara, que luta contra o câncer, participava da hidroginástica e da dança. O filho dela também tinha aulas de natação no local. Os dois encontraram os portões fechados. Hoje está tendo uma competição de natação, que venham trabalhando há um ano com as crianças do projeto. E simplesmente acaba assim, né? Você vê, isso mexe com a mentalidade das crianças. Mexe com todo mundo, porque é um projeto que abraça a causa da oncologia, que abraça alunos deficientes. Temos alunos que não enxergam, que passou a fazer a natação. Então desenvolveu muita coisa e de repente do nada acabasse. A Gabi fazia aulas de natação. Eu penso, na verdade, que o projeto não pode acabar, porque eu quero continuar. Você gosta do projeto? Muito. Quero muito continuar a fazer minha natação. O imóvel, que se estende para a rua Frei Mariano, abrigou a sede do Riachuelo Futebol Clube, fundado em 1915. Nas cores vermelho e branco, o alvirubro despontou no futebol estadual na década de 70. Chegou a competir a primeira divisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense em 2000 e 2001. Atualmente, não disputa no futebol estadual. Do lado de fora, o prédio onde fica a sede do clube apresenta partes quebradas. O teto do ginásio caiu. Atualmente, a posse do espaço está com a Sanesul, empresa que tem a concessão do serviço de saneamento básico em Corumbá. Em nota, a Sanesul informou que solicitou a decretação de utilidade pública do imóvel por conta do estado de abandono em que o clube se encontrava. Motivo que é contestado pela APF, que diz que utilizava o imóvel há pelo menos cinco anos. A nota também diz que a Sanesul pretende usar o espaço para ampliar a estação de tratamento de água do município. O prédio atual da empresa fica ao lado do clube. Na nota, a empresa diz que não efetuou a interdição da área conforme tem sido noticiado. Mas o portão estava trancado com corrente e cadeado. Esse clube aqui era um abandono total, né? A primeira vez que nós entramos aqui, dava até tristeza de ver a piscina da cor preta, os pés de coco caídos, a instalação todo danificado, né? E aos poucos a associação foi tomando conta. Infelizmente, mais de 20 anos esse prédio estava abandonado, sem interesse de ninguém. Agora que a associação, os professores se uniram para fazer um trabalho legal para a comunidade corumbaense, nós fomos surpreendidos com esse ato da Sanesul. Desde que começou esse projeto, meus netos são aqui do projeto. São três crianças, então não vão mais fazer nada. Vai ficar como? Se isso não tiver, não dar continuidade, eles vão ficar sem fazer. Porque a gente não tem condições de pagar um clube para eles fazerem a natação. Porque são três e é caro, não é barato. Então a gente fica feliz, nós éramos felizes porque a gente tinha esse projeto. Muita tristeza, né? Por causa que eu ia fazer o campeonato, estava muito animado. Daí chega assim e eles pegam e só fecham os portões para nós. Enquanto o processo ainda não tem um ponto final, os pais lutam para que o clube não seja fechado. Hoje, se eu precisava da PEF para o meu filho, para o desenvolvimento dele, hoje estou precisando para mim também. O sentimento é de revolta, é revolta, sabe? Porque em nenhum momento eles vieram perguntar aqui, mesmo que estivesse fechado, era para eles pegarem e ir aqui na vizinhança e perguntarem, esse prédio está abandonado? E não está abandonado, sabe? Todas as nossas crianças aqui, nós mães, pais, estão aqui todo dia. É isso que revolta, gente. Nenhum momento, nenhum deles vieram aqui perguntar para nós, o senhor acha que deve fechar isso daqui? Isso daqui não está valendo nada para nenhum corumba esse? A gente vai seguir acompanhando toda essa situação. A gente vai seguir acompanhando toda essa situação. A gente vai seguir acompanhando toda essa situação.